O que é o Itaú sabe ou não sabe? Parece que já tira nada, tá? José César, ela que tá muito boa. É, José César! Fala tá colocada! Maria Odete e Marisandra Luzia Minas Gerais mandou, quero ver o que ela mandou. Eu sou a mulher! Tudo, tudo! Se ninguém aqui a fazer embaixo 2 minutos seguindo metas 3 minutos seguindo metas 1 minutos seguindo metas 1 minutos seguindo metas Dizem que eu sou o Anel Quem fede ela! Dizem que eu sou a Anel em verga habitat Por que aquela ovalizada? A mulher é bambu Ela falou que é mulher bambu Não parecia o bambu Ah, então, então Eles estão avisando que não gostaram da mulher bambu Você gosta de mulher melancia, mulher melão Mulher bambu, eu gostei Achei uma mulher bonita Olha só, olha só Olha só Chega, tá bom Vai, vai Ela dança bem madrinha, legal 300 reais 100 mil nascendo colocado Boa noite